Boa noite minha galera massa de joaceiro A partir de agora tem meu forró Swingado forroceiro Fazendo o melhor do forró pra você assim ó Composição nossa Sucesso do meu swingado forroceiro Olha, olha, vai Vamos tocar forró Como antigamente Luiz foi quem deixou Agora é como a gente Vamos tocar forró Como antigamente Luiz foi quem deixou Agora é como a gente Vai! Dava e Elson C10 Tome forró Tome forró Meu parceiro Jonas C10 Vai! Vai! Ó, piscina funilaria São folha destacada no paredão O pão que tá batendo, batendo na pressão É como antigamente aí o povo dança Na sala de refúgio, a nega se balança Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou cantar dizendo, eu vou cantar dizendo Eu vou cantar dizendo Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Eu vou cantar dizendo, eu vou cantar dizendo Que o nosso amor é igual a água com sanguizunda Essa aqui tá de mazuma pra tocar no paredão Vamos tocar forró Como antigamente Luiz foi quem deixou Agora é como a gente Vamos tocar forró Como antigamente Luiz foi quem deixou Agora sim Vamos tocar, 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 tocar Toca aqui, toca, aqui, toca, toca Aqui, toca no paredão Vamos tocar forró Como antigamente Luiz foi quem deixou Agora é como a gente Eita porração Vai gravando, vai chorando, Elison Zénez Olha meu parceiro Monteiro Zénez Vai, corrozão São vôs na destacada, no paredão O carro tá batendo, batera na presa É como antigamente, aí o povo dança Na sala de rebote, a nega se balança Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo Vou cantar dizendo, eu vou cantar dizendo Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo Vou cantar dizendo, eu vou cantar dizendo Que o nosso amor igual a cor de sunga Essa que pede vazão, ó, pra tocar no paredão Vamos tocar forró, com a cigamês e luz Isso é quem deixou, agora é como a gente Vamos tocar forró, com a cigamês e luz Isso é quem deixou, vamos tocar forró Com a cigamês e luz, isso é quem deixou Agora é como a gente Vamos tocar forró, com a cigamês e luz Isso é quem deixou, agora é como a gente Na pegada do jovem lima, rapaz Serbo sonhado por roceiro Diretamente do clube do Wellington Fazendo a festa beneficente Meu parceiro, ele só se ele existe Chorou Já não é sucesso na pegada boa de forró Amor não vai ser queiro de metade E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunça na minha mente Vai passar no dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Meu amigo, eu olho com a bandeira Vai gravando, vai filmando Fafoga, meu sonhado Galera, vai sair do Facebook Tô mal ouvindo na live Estoura, menino Bora, vem assim Acende divulgações também Amor não vai ser queiro de metade E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunça na minha mente Vai passar no dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Aquela pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bandego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Olha meu patrão que eu é ventros Pega aí o carnaval da casa de farinha na arataca Vai ser pressão, papai Uhul, 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 uhul Come forró Deposta, menina Agora é uma sucessão do porro Vai gravando, Alisson Cedês E o parceiro de Sububins Juga Cedês Bora aí, então, Cedês E a Nacatinha estourou Olha que o Zé me convidou O porro da sua igreja Tava quente, sapona, desafinada O porro da sua casa A gelada tava quente, sapona, desafinada O porro da sua casa A gelada tava quente, cerveja, desafinada O Zé me convidou O porro da sua casa Vai Você tem que imaginar a sapona Cê não se é rote É recu, recu, recu É rock, rock, rock Você tem que imaginar a sapona Cê não se é rote É recu, recu, recu É roti, roti, roti Você tem que imaginar a sapona Cê não se é rote É recu, recu, recu É rock, rock, rock Você tem que imaginar a sapona Cê não se é rote É recu, recu, recu Imagina, imagina Eita porrozão Olha a pegada, olha a batida, olha o sucesso do porró Olha que o Zé me convidou pro porró da sua casa A cela tava aqui de sopa, não desaminada, a galera morreu Olha a pegada, olha o sucesso do porró da sua casa A cela tava aqui de sopa, não desaminada, a galera morreu O MS perguntou, ei, ei, jovem, vamos arrochar esse porró direitinho, vamos arrochar Assim ó E você tem que imaginar essa porra, você é rock, é rock, é rock, é rock, rock Você tem que imaginar essa porra sendo ser rock, é rock, é rock, rock, rock E você tem que imaginar essa porra, olha que é rock, 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 é rock, rock, rock Você tem que imaginar essa porra sendo ser rock, é rock, 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 é rock, rock, rock Olha a pegada, olha a batida Faga mais sucesso Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo Pois eu tô de folga, pois eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo É tampa levante na mulher dança no piseiro E eu venho aqui, num vento desmonteiro É tampa levante na mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio do desmonteu Picanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem vinha aí, tô só virando o campo Olha Romério, tá de folga, tá de folga A galera massa da Palmeira tá marcando presença do Borró Diretamente do clube do Elendor Galera massa de Juazeiro Olha a pegada, olha a batida Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem vinha aí, tô só virando o campo É tampa levantada, a mulher dança no piseiro E eu bem aqui, o medo desmanteu É tampa levantada, a mulher dança no piseiro E eu bem aqui, o medo desmanteu Picanha tá no pôr, a cerveja tá gelada Eu não sabia de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no pôr A cerveja tá gelada Eu não sabia de nada Hoje eu tô de foca, hoje eu tô de foca, hoje eu tô de foca, não tô nem aí Tá ali foca, tá ali foca, eu tô de foca, hoje eu tô de foca, não tô nem aí Tô só virando copo, olha aqui, hoje eu tô de foca, hoje eu tô de foca, não tô nem aí Tô só virando copo, hoje eu tô de foca, hoje eu tô de foca, não tô nem aí Tô só virando copo Bora virar o copo, bebê assim Vai dar mais sucesso do forró Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazendo amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazendo amor com ela E na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada Hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega de nozinho Me chamando, me mezinho Querendo me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazendo amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazendo amor com ela O nome dele é O nome dele é Acê-me-muga-sóis Estou louco, papai Tome forró Eu sonhar com o ronzeiro Diretamente o joaceiro Eu sonhar com o ronzeiro Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E na boca da minha mulher E na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Ela chega de vizinho Me chamando de vizinho Querendo me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela O nome dele é jovem lima Olha a pegada, olha a batida Olha o sucesso do forró Olha a pegada Hoje é sexta-feira Eu vou levar meu paredão Hoje leva a novinha Pra escutar se geme não Vai Tem que respeitar a pegada Casinha vem Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Casinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Vai Vai Tome forró Tome forró Forró E aqui é sexta-feira Eu vou levar meu paredão Pois leva a novinha Mas canta se geme não E eu me amarro no teu jeito Tu descendo até no chão O que você tá querendo É sentir muita pressão E todo final de semana Eu me encontro com uma poesada Colocando E tem que respeitar a pegada Casinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Vai, 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 vai Grava aí, Alisson Zenezes Diretamente do clube do Wellington Estourou, papai Olha a pegada Olha o sucesso Olha a batida de forró A galera dos loucos Ei, Carvão Rosa Eu tô de Raios, SW4 A paligueria, sou o rei dos contatos Eu tô de Raios, SW4 A paligueria, sou o rei dos contatos Roda o marido de dois As novinhas eu fico louca É segundo paredão Com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia E a Valesca Vou chegar tosando no SW4 E a Valesca vai Foi descendo vai Vai, 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 é no banco de trás Olha, você não vai trabalhando Bota pra descer já, menina Uhul Bora, tudo que eu sou Eu tô de Rádio Luz, SW4, rapaz, alegre Eu tô de Rádio Luz, SW4, rapaz, alegre Sou o rei dos contatos, roda o mar no 22 As novinha eu fico louca, descendo no paredão Com dedos na boca, hoje à noite eu vou sair Com a Sofia Valesca, vou chegar coçando no SW4, preta A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW Eu disse, a Sofia vai, vai descendo vai Olha aqui a Sofia vai, a Valesca vai, entrar SW4, preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai, vai descendo vai É no banco de trás, vai, vai, vai Tome o forró, Tome o forró Barraga o Belarino Galera massa ainda com a gente Sucesso novo Tome o forró Ei, coisa boa E entre o zero, seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E chegar tão perto assim da sua boca sem poder Beija E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só compensa de me esqueça Assim ó Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E entre ser o seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E chegar tão perto assim da sua boca sem poder Beija E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só compensa de me esqueça E sabe o que? Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo JMS Meu parceiro José Mariano Ele estourou Hoje ele vai vendo Apaga, menino Beleza? Onde mais, hein? Meu parceiro Elson CD Fazendo mais um evento beneficente Só relembrando que isso aqui foi começado No Chico Lava Jato E agora nós estamos aqui no Clube do Elito Fazendo essa festa maravilhosa Festa beneficente Que meu parceiro Elson Ajuda cada um que precisa, né? Isso é mais um evento do Elson CD Fazendo essa festa maravilhosa aqui Uma festa beneficente Que beneficia quem precisa Dão valor a esse Caba Porque ele gosta de ajudar Ele ajuda quem precisa E muito obrigado aí também Todos vocês que estão comparecendo com a gente Que marcaram presença também Quem já esteve aqui Que saiu também Muito obrigado, viu? Olha a pegada, olha o sucesso Olha a batida Eu morava no interior Eu era um cara pobre disposto Trabalhado Queria um esquema Mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha Era só algum quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Botei um paredão Pra tocar no gol quadrado O pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador Arregaço o som e bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas tominha quer reta Arregaço o som e não tem complicação A meta farra que eu levo meu paredão Arregaço o som e bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas tominha quer reta Arregaço o som e não tem complicação A meta farra que eu levo meu paredão A meta farra que eu levo meu paredão Vai gravando e chorando Eu sonhado por você Em nome de JMS Produções Eu morava no império Eu era um cara pobre disposto Trabalhado Queria um esquema Mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só o gol quadrado Pensando de sofrer e de ser humilhado Em um paredão pra tocar no gol quadrado O pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaço o som Vou botar ele pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas tominha quer reta Arregaço o som e não tem complicação A meta farra que eu levo meu paredão Arregaço o som e papai ele é pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas tominha quer reta Arregaço o som e não tem complicação A meta farra que eu levo meu paredão Arregaço o som e não tem complicação Arregaço o som e não tem complicação Para o meu parceiro Roberto do Paredão Estourou, rapaz Olha a pegada e o sucesso Olha a batida do forró Ela me fez botar no carro, falou eu que amava o meu cavalo Ela me fez perder meu gado pra morar no condomínio fechado E deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente E que menina ainda acende, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, com seu amor Deixa de ser piante, eu me forro, meu violão não deixa Largar o meu chapéu pra usar, já meu dedo, cê não deixa Não deixa Deixa de ser maquil, eu me forro, meu violão não deixa Largar o meu copo pra usar, já meu dedo, cê não deixa Não tem amor que não vale isso, não Ela me fez botar no carro, logo eu que amava o meu jumento Ela me fez perder meu gado pra morar no condomínio fechado E deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente E que menina ainda acende, aí não aguentei Vá pro inferno, com seu amor Deixa de ser piante, eu me forro, meu violão não deixa Largar o meu chapéu pra usar, já meu dedo, cê não deixa Não deixa Deixa de ser piante, eu me forro, meu violão não deixa Não deixa Largar o meu chapéu pra usar, já meu dedo, cê não deixa Não tem amor que vale isso, não Eita Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, eu sou o vaqueiro rei Eu não tava lá na zona, eu nem ia me botar Ele ia esconder os tolos que eu devo Eu sou o vaqueiro rei Eu sou o vaqueiro rei Eu sou o vaqueiro rei Eu sou o vaqueiro Olha aqui Olha a pegada, olha o sucesso, olha a batida de forró Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, eu sou o vaqueiro rei Eu não tava lá na zona, nem eu me botar Eu já perdi as contas dos tolos que eu devo Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, eu sou o vaqueiro rei Eu não tava lá na zona, nem eu me botar Eu perdi as contas dos tolos que eu devo Eu sou o vaqueiro rei Eu sou o vaqueiro rei Eu sou o vaqueiro rei Olha que eu sou o vaqueiro Olha que eu sou o vaqueiro, eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro rei 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 Olha a pegada, olha o sucesso Para Fernando, Fernando CD Fernando CD Capitão CD Eu faço eles no bom mix Ciclete Ciclete Boba, Boba Ciclete Boba, Boba Ciclete Ciclete pra grudar no seu ouvido Ciclete pra tocar no coração Ciclete Ciclete na boca pra mim é vício Ciclete pra ficar amarradão Ciclete pra grudar no seu juízo Ciclete pra colar nossa paixão Ciclete sem banana é ver juízo Alô galera Alô galera Alô galera Alô galera Alô galera Alô galera Sabe qual é, qual é Ciclete com banana E o titinho Alô galera Alô galera Ciclete é só na folia Vai ter o carnaval da casa de faria Na narataca de Alavidos Também vai ter a churrascaria gordinho Mas sempre são as quatro noites de muita folia Ciclete 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 Ciclete, ciclete Quero ciclete, ciclete Quero ciclete, ciclete Quero ciclete Ciclete, ciclete Quero ciclete Quero ciclete, ciclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca da minha vício Pra ficar amarradão Chiclete Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete O que? Vamos galera, tira o pé no chão Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Chiclete com banana Lambada não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Chiclete com banana, sim Chiclete Vocês Chiclete A guitarra no jovem lima aí Botando pressão, botando pressão Certo, não sou engado elétrico Vai gravando ela, só você desistou, menino, estou Agora mais sucesso aí Tá bem triste, mas tô gostando de um zero Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que Quero mais verão, quero mais sesão, quero mais fevereiro, quero mais amor do meu coração, quero mais dinheiro Eu quero praeiro, quero mais solteiro, quero mais alemão do meu coração, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro e tempo de paz, eu quero os meninos em Minas Gerais, eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval Vai, vai, vai É só na polia, é só na polia M.S. Estou no ar, sério, não é só mais Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais herão, quero mais tesão, quero mais cerveja Quero mais amor no coração, quero mais dinheiro Quero praeiro, sou, quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, tempo de paz, eu quero as meninas em Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Já, lá, 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 lá Eita, coisa boa Ó, piscina, piraria Para Francisco, meu patrão E a Posta Avenida O meu amor é uma cigana Linda, que ama a lua, que ama o céu e o mar É uma sereia que anda na rua E quando canta ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar Cinquenteiro, meu, cinquenteira É ela Cinquenteiro, meu, cinquenteira É ela Cinquenteiro, meu, cinquenteira Ela libera, 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 libera É cinquenteiro, meu, cinquenteira É ela Cinquenteiro, meu, cinquenteira É ela Cinquenteiro, meu, cinquenteira Ela libera, 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 libera O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o céu e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama para o bem namorar Que me abraça e me dá frio no seu olhar É com ela que eu vou Vou com ela Quero amar Vamos pular sinas e carnaval Vai, 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 vai Cicleteiro eu, cicleteira ela Cicleteiro eu Cicleteiro eu, cicleteira ela Libera, 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 libera Cicleteiro eu Cicleteiro eu, cicleteira ela Cicleteiro eu, cicleteira ela Libera, 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 libera Meu parceiro Daniel Alô, meu parceiro Eduardo Bora meu parceiro Tito Divulgações Cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, cicleteiro eu, ciclo 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 eu, ciclo